Ok, ok, Karin. Agora já acabamos de experimentar em uma loja de vinho há alguns dias. Onde nós estamos? First Claire? Onde nós estamos? Bene, depois de experimentar o vinho em Monte Pucciano, e o Renato não sabe se é Monte Altino ou Monte Pucciano, porque já bebemos um pouco de vinho, mas muito pouco. Aqui eu acho que é a parte mais alta de Monte Pucciano. É um larguinho, uma pracinha maravilhosa. Vou dar uma volta aqui. Pervedere! Tem uma magia aqui nessa parte de floresta. Você bebe um pouquinho de vinho, aí você pensa que você fala italiano. Perfeitamente. Acabei de saber que a Alemanha ganhou de 4 a 1 da Inglaterra. E esse prédio na frente é uma posada. Aham. 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 Aham.